O ORIGINAL Edinaldo? Que sou? Boa noite, tudo bom? Tudo bem Posso iniciar a viagem? Pode O senhor vai pra rua... Marajapurá, 25 Tem algum caminho de preferência? Posso seguir o GPS? Pode seguir, eu tô um pouquinho... Eu falei, se ele andar eu vou pra onde? Que eu não sei Pode seguir Eu acho que o senhor tava aqui O medeirista tava dando aqui na... Senhor, nessa hora Tava no forrozinho? Tava Tava cheio lá? Tava um pouquinho cheio, né? Show de boa Mas não dava pra ficar não Não dava não? Não, é porque tem gente que a gente quer E tem gente que a gente não quer, né? E aí não dá pra ficar Sério? É meio estranho As pessoas são estranhas, né? Sério? Então o clima tava chato? Não, o clima tava legal É que o namorado do meu amigo, ele meca desde o meu domingo Sério? E ele descobriu? Ele não descobriu Mas o meu amigo falou assim O namorado dele, né? Certo Falou, vamos ali comigo Aí eu fui Tipo, achei que era uma coisa pra gente curtir Aí cheguei na hora Tava o que pra fora? Você imagina? Ih, caramba É nada É O namorado dele? Uhum E ele descobriu? Aí eu falei assim Você tá brincando comigo, né? Você fazer isso Ele falou assim Eu só queria que você desse a mamada Mas eu falei Não Caraca Mas aí o namorado dele descobriu? Não Aí o namorado dele falou assim Você contou Onde você foi com ele? Aí eu falei Ele queria que eu curtisse com ele E alguma coisa estranha Que Eu falei De droga, né? Lógico E o meu amigo sabe que eu não uso droga Certo Aí ele falou assim O que você fez? Eu falei Eu usei O que foi o que eu falei pra ele? Se perguntasse, fala que eu usei Certo Aí beleza Aí depois ele me chamou de novo Meu amigo falou assim Vai lá É só pra usar mesmo Vixe Aí quando eu cheguei no banheiro Eu não sabia nem o que fazer Caraca É muito ruim, né? Nossa Quando você não sabe Se põe enrola na cara Na garganta Na... Não sei lá Valeu, você não usou não? Usei Usou? Muito Mas a gente descobriu? Não Não Hoje não, né? Vai ser outro dia que vai descobrir Vixe Caramba, mas ele não é seu amigo? Ele é Vixe Mas eu sou amigo dele E ele sabe que eu vou falar pra ele Ah, é? Mas ele desconfia que... Desconfia Que você usou? Usou do namorado dele? Não Que eu usei do namorado dele Ele desconfia Desconfia? Não Porque ele sabe que o namorado dele não põe assim na pia, em algum lugar pra usar Você acha melhor entrar nessa aqui ou ir reto? Você que sabe É que aqui vai pegar bastante burro, hein? Aham Acho que isso foi reto também, né? Aham Então vou entrar aqui mesmo Um dia que o meu amigo falou, tipo... Pode usar Ele falou que você podia usar? Aham Aham Mas ele imaginaria que fosse outra coisa? Ele saberia que eu ia usar em cima do pau dele Puta merda Puta merda Puta merda E ele ficou de boa? Aham O namorado dele, ele só serve pra gente em cima do pau dele, sabe? Dá uma cheirada ali Eita porra Eita porra É bom, amigo Ah é? Sim Não, a rotina já é bom Imagina em cima do pau Eita porra Ai, a mais, hein? O importante é isso, né? O importante é a cortina, não? É, é a cortina, hein? E aí o namorado dele falou assim Amanhã eu vou te buscar pra gente sair Aí eu falei, tá bom Eita! Ficar mais segunda-feira do trabalho, né? Deu ruim Muito ruim Mas daí vocês ficam em casa, pô Pra ele, ele queria que eu ficasse em casa Mas eu já mando pra lá Ah, é? Aí vocês dão um rolê, pô Um rolêzinho mais Mais... Mais íntimo, pá Eita! 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 Aí eu olhei na porta, na saída E ele tava lá no meio do barracão E eu falei assim É mentira! Ele falou Não 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 sei o que bem que é essa Não Mas quem sabe, né? Não sei Ele Ele liberou então Ele Ele permitiu que você usasse Então tem que usar muito Tento Mas é porque eu não posso Desfazer dos meus amigos Pode crer Agora só descansar Agora só descansar Agora só descansar Tomar um banho Vai acordar cedo? É É Subindo Vou Subir essa aqui, né? Senão vai pegar uma Vai pegar uma ladeira ali, né? É Eu Tive em casa, mamãe Eu tenho um banho Tomar um banho de leite Tomar um leite Tomar um leite Tomar o meu leite, né? Porque... Como assim? Tomar o seu leite? Queria tomar um leite diferente, né? Tô louco Leite de cabra? É Aí é só beber e dormir, né? Porque... Não posso, hein? Olha só, ele tá cedo, gente É É Acho que... São umas ladeiras pesadas aqui, né? É, o quê? É Você mora nas alturas, hein? Nas alturas Caraca, velho E você trabalha fazendo tempo de Uber, né? Sim, quatro anos Só na madruga Sério? É É É difícil rodar em Tampivinha Roda mais em São Paulo, né? Você mora pra cá? É Eu moro... Eu moro na... Eu moro em São Roque São Roque É Mas São Roque não tem corrida lá Aí eu... Roda mais em São Paulo, só que aí hoje eu caí aqui e não consegui sair daqui Aí fiquei rodando por aqui Aí fiquei rodando por aqui Parabéns, viu? Obrigado Pelas pernas Pelas pernas Pelas pernas Pelas pernas Pelas pernas Não pode Não? Não dá pra ver, eu tô de calça Que pena, né? Pelas pernas Ai, caramba Tá subidinha, bicho Ai, caraca Subidinha ruim, né? Rapaz Caraca É escuro aqui, hein, bicho Aqui é Acabou a energia aqui, será? Não Podia acabar com a minha cesta, né? Vai lá na nossa roupa Isso é engraçado É onde aqui, amigo? É aqui Aqui tá bom? Tá bom Fechou, meu amigo Bom descanso pra você lá, cara Obrigado, realmente De nada Valeu, irmão É a chave Ah, mas pra não se perder aí, pô O que? O que? Achou? Falou, amigo Amém Puta que pariu Eu mereço, né, mano? Ai, meu Deus do céu Eu mereço Olha o Pax, mano Eu queria que queria, mano As ideias O Pax tava doidinho, mano Pra pegar um leite Ganhar um leite, mano As ideias Vai fora As ideias O que? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau